Desapareça do meu caminho Quando eu mais precisava de ti Tu abusava do meu carinho Eu não quero e não devo querer Que não sou trouxa de ninguém Sei que queres me fazer deísta Quando brigar com o teu bem Vá pro inferno com teu amor Mulheres tem muitas no mundo Mas sinceras são muito poucas Grande parte é desse jeito Mentirosas, fingidas e loucas Eu preciso deixar quem não presta Vou gostar de quem me dá valor Eu não vou mais bancar o palhaço Vá pro inferno com teu amor Eu preciso deixar quem não presta Eu preciso deixar quem não presta Vou gostar de quem me dá valor Eu não vou mais bancar o palhaço Vá pro inferno com teu amor Eu preciso deixar quem não presta Eu preciso deixar quem não presta Eu preciso deixar quem não presta